Música Você amigo do programa Dicas na TV que curte comida vegetariana e que circula aqui pelo centro deve ter ouvido falar em algum momento do restaurante Apfel que funciona nesse prédio simpático nas confluências das ruas Barão de Tapetinig e Dom José de Barros Este restaurante é um point quando o assunto é comida vegetariana O esquema é bastante simples O buffet é completo, inclui pratos frios, pratos quentes Música Sopas, sobremesas e bebidas, preço único Quando você estiver por aqui pelo centro, conheça o restaurante Apfel Música 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 Música